A data celebra a existência da mãe do cônjuge, de uma pessoa, marido ou mulher, além de ser uma presença importante para os filhos, pois é nada mais nada menos que a avó das crianças. No Brasil, a relação genro e sogra, ou nora e sogra, sempre foi um prato cheio para comédia e brincadeiras, uma espécie de relação de amor e ódio. E você, o que tem a dizer sobre a sogra? Minha sogra eu considero como se fosse minha mãe, né? É muito especial para mim, entendeu? Como minha mulher, como minha mãe também, minha sogra é muito especial. Porque tem muita gente que acha que sogra é como mãe, já outras não se dá tão bem, né? Para mim, a minha não me dá muito bem com ela, mas também não tenho o que dizer mal, não. Gilson está em grande consideração pela mãe da esposa dele e até se arrisca a deixar um recadinho àqueles que vivem em conflito com a sogra. O importante é ter paciência, o dia a dia, a convivência e ter muita fé, porque uma hora ela vai ter que mudar, não é verdade? Ela não vai ser ruim para sempre. Reza a lenda que em 1957, um trabalhador industrial britânico criou um zoológico em casa. Em sua coleção animal, colocou uma sucuri e pôs o nome da cobra de sogra. Ao participar de um café da manhã, junto com os colegas de trabalho, resolveu levar a cobra no lugar da sogra. O animal assustou a todos. O caso se tornou popular na época e virou motivo de piada, por associar a figura da sogra à cobra. Assim, 28 de abril, passou a ser considerado o dia da sogra. A difícil convivência entre genros e sogras foi consagrada na música popular brasileira, especialmente no samba. O compositor e cantor Bizerra da Silva compôs a música Sequestraram a Minha Sogra Sequestraram a Minha Sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Sequestraram a Minha Sogra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Tchau